Olá pessoal, sou o professor Acácio. Tenho sido muito perguntado o que teria acontecido para aquela enorme explosão em Beirute no dia 4 de agosto de 2020. Ora pessoal, ali nós tínhamos um sal chamado nitrato de amônio. Aquele sal, ele é ligeiramente parecido com o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Só que as suas propriedades são completamente diferentes. E o que realmente aconteceu? Aquele sal, ele não sofre combustão, ou seja, ele não queima. Mas na realidade ele sofre uma reação chamada de decomposição. As substâncias para se decompor, normalmente elas precisam de uma ajuda, uma ativação. Naquele caso, provavelmente aconteceu um incêndio que elevou a temperatura que deveria estar ali aproximadamente, pessoal, a 30, 40 graus Celsius, que seria o normal, sendo que quando se atinge a temperatura próxima de 300 graus Celsius, aquele sal se decompõe, produzindo alguns gases, como o óxido nitroso, outros gases de nitrogênio e vapor d'água. Pois é, a junção daqueles gases com a grande quantidade de energia liberada durante a decomposição foi o que causou aquela enorme explosão. Mas nós tínhamos ali uma nuvem avermelhada, castanha, e me perguntaram por quê. É que o óxido nitroso, ao se combinar com o oxigênio do ar, ele se oxida produzindo dióxido de nitrogênio, que tem aquela cor, aquela cor é marrom, castanha. Por sinal, é um óxido altamente venenoso. Mas para que é que se utiliza o nitrato de amônio? Nitrato de amônio, pessoal, ele é utilizado principalmente no mundo inteiro como um fertilizante muito importante porque, a partir dele, nós obtemos substâncias da base de nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, que é um excelente nutriente para as plantas. Além de ser utilizado como fertilizantes, ele também é utilizado para produzir explosivos e bomba. Portanto, esse material deveria estar guardado em um local seguro, com controle de temperatura pessoal, para que não viesse a acontecer esse acidente. Lembrando que, para aquilo começar, para aquela decomposição acontecer, foi necessário que alguém tivesse provocado por acidente ou não, através de um pequeno incêndio, por exemplo. Esse incêndio pode ter sido, na realidade, um acidente, ou pode ter sido iniciado por alguém, não se sabe ainda. Portanto, pessoal, foi isso que aconteceu. Nitrato de amônio é um sal, é uma substância muito comum, porém, pode ser muito perigosa. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.